Está no ar mais um Antenados na Geral, eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas, desejo sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas, hoje vamos tratar das perguntas que você manda pra gente aqui, e pra participar do programa de hoje, eu convido ele que é evangelista, bacharel em teologia, pela FATAD, coordenador e professor e seminário, André Luiz. Pato senhor a todos os telespectadores, Pabllo, Adriano, Otávio, é um prazer estar aqui, espero que possamos contribuir pro crescimento daqueles que vão estar nos assistindo. E ele também que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha, seja bem-vindo mais uma vez Adriano. Graças a Paz, Pabllo, amigos debatedores, é uma honra estar com vocês aqui, por certo como disse o André, que seja um momento de edificação tanto pra nós como pra aqueles que estão nos observando e nos assistindo. E ele também que é pastor da Assembleia de Deus, Caetés, e é graduado em História, pastor Otávio Silva, seja muito bem-vindo, antenados. Pato senhor a todos, eu quero agradecer a Deus pela dádiva de estar entre amigos nesta gravação, espero que possamos acrescentar a vida daqueles que estarão assistindo o programa e participando com as suas perguntas e respostas. Maravilha, então vamos lá, lembrando que você pode participar também, durante a programação passa o telefone da Boas Novas pra você enviar mensagens, enviar temas, enviar perguntas e até gravar um vídeo no WhatsApp. Vamos lá pra primeira pergunta então de hoje. Pastores, chegou aqui uma pergunta, vamos tentar aqui esclarecer. É uma dúvida de um irmão ou de uma irmã que está dizendo o seguinte, a humanidade realmente começou em Adão e Eva ou existia outros seres humanos, mas Deus focou na história de Adão e Eva? Como é que a gente pode fazer pra esclarecer essa pergunta? É bem verdade que a gente lê ali em Gênesis 1, 2, ali por ali, né, diz que Deus criou o céu e a terra e diz que a terra estava sem forma e vazia. Isso dá a entender que houve uma catástrofe, né? Parece que a terra foi reformada porque estava sem forma e vazia, havia escuridão. Então, será que antes dessa catástrofe existia seres humanos? Porque a gente sabe, os judeus acreditam que havia vida antes de Adão e Eva. Algumas traduções defendem isso. Aliás, cientistas dizem que a terra existe há 4 bilhões de anos, né? A gente acredita pela história que existe mais ou menos uns 7 mil anos, os seres humanos existem há 5.700 e poucos anos, né? O que vocês acham? Como é que a gente pode fazer pra responder essa dúvida? Começar aqui pelo pastor Luiz. Amém. Essa tese da recriação, ela foi criada pra poder encaixar a questão do tempo da terra, né? Mas você olhando pro texto, não deixa muito claro, porque o texto bíblico, muitas das vezes, ele aponta o fato e depois ele aponta o processo do fato. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. É como se fosse uma síntese do que ele vai explicar depois. Quanto a Adão e Eva, né? Existem algumas lendas, por exemplo, que havia uma mulher anteriormente a Eva, chamada Lírit, e etc. É uma mitologia, né? Exatamente. Mas, olhando pro relato bíblico, eu acho muito complicado você acreditar em algo fora daquilo que está ali no texto. Por exemplo, não apenas o caso de Gênesis, mas você percebe como a igreja entendia isso. Paulo vai falar. Primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. Paulo também vai dizer que Cristo é o segundo Adão. Ou seja, ele está dando, confirmando, corroborando todo o relato bíblico. E há outros textos também que vão fazer essa mesma confirmação. Então, eu não creio que haviam seres humanos antes de Adão e Eva. É uma especulação, né? Não tem como a gente afirmar isso. É uma especulação. Exatamente. No meu ponto de ver, essa questão de Adão, se existiu vida, se existiu um outro homem antes de Adão, eu acho que é preciso a gente diferenciar o que a gente conhece daquilo que a gente crê, né? Então, a gente vai lidar, como o André aqui já esboçou, com diversas mitologias que vão explicar a origem de uma terra, a origem de um ser humano, assim como nós vamos ter teorias que vão procurar explicar isso, como há a questão de Darwin. Darwin vai criar ali a teoria da evolução, o processo de seleção natural, mas o que nós, cristãos, cremos é que houve uma criação de Deus, um homem, que esse homem foi Adão, a coroa da criação. Portanto, anterior a Adão, a gente não tem relato bíblico de que tenha havido nenhum homem, que precisa conciliar essa questão do relato, das datações geológicas, que trazem tanta confusão para a compreensão. Mas pela fé, a gente aceita o que está escrito no texto bíblico e dá por encerrado como essa resposta. Eu lembrei de uma frase até de Calvino, que ele disse o seguinte, quando a Bíblia fala, eu falo, quando ela cala, eu calo. Então, tudo que após, o restante é tudo especulação, né, André? Isso, eu também apoio a opinião dos meus irmãos, porque não é que eu seja verso a ciência. Eu até entendo que a ciência, durante muito tempo, afirmou e nos ajudou muito a entender algumas questões bíblicas, só que a minha preocupação é quando ela também é usada como ferramenta para trazer o que o Otávio disse, uma preocupação, uma turbação à mente daquele que a estuda. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia disse, deixando claro que meus irmãos também tiveram essa mesma opinião, porque a minha preocupação é porque, diante dessa teoria que eles apresentam, essa especulação, é que parece, então, que Deus criou, deu errado, decidiu, talvez, de uma forma que eles mesmos não explicam aniquilar o que criou e recriar algo. E daí, então, vai narrar só aquilo que aparentemente deu certo em Adão e Eva. Então, como a gente tem entendimento de que Deus não erra, de que é perfeito em tudo que faz e gostamos de ficar com o que a Bíblia diz, a minha afirmação também é que eu não creio numa existência antes de Adão e Eva, ainda que a ciência aponte, ainda que esteja historiadores que afirmam isso, eu prefiro ficar com o que a Santa Escritura diz, o apontamento que ela dá a partir de Adão e Eva, como Paulo também afirmou isso, prefiro ficar com o que o Evangelho nos ensina, e a verdade é que o Senhor criou Adão e Eva, e a partir daí nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém. Vamos lá, então, para mais uma pergunta, que diz assim, um cristão pode viver uma vida de opressão, mesmo indo para a igreja e fazendo a obra de Deus? Será que o cristão está aberto para receber opressões? O que vocês acham? Porque há uma diferença entre opressão e possessão. A opressão é quando você recebe aquela pressão externa na vida do homem e aquilo acaba atrapalhando o cotidiano. E eu vejo que a possessão já tem mais uma outra característica, ela tira os sentidos, as faculdades mentais e psicológicas da pessoa, onde ela fica dominada, possessa, onde ela perde a liberdade, ela fica possuída. Então, mas como é que a gente pode definir isso na vida de um cristão? Será que dentro de uma comunidade pode um cristão ficar possesso ou opresso? Como é que vocês respondem a essa pergunta do nosso telespectador? Amém. Eu acredito que o cristão pode ficar oprimido, mas que ele não pode ficar possuído, porque se o Espírito Santo habita nele, não pode entrar nenhum outro tipo de espírito, não é? Então, se alguém fica possesso, ele não é genuinamente nascido do Espírito Santo. Agora, a opressão, ela pode acontecer por vários motivos, não é? A opressão, ela não é só maligna, não é? Existe também, eu posso receber uma opressão emocional, uma opressão psicológica de circunstâncias da vida. E, às vezes, o cristão, por imaturidade, ou por ser frágil emocionalmente, ou por ser frágio psicologicamente, ou por não conseguir praticar os princípios do reino, os valores do reino, ele acaba se colocando debaixo de opressões. Às vezes, a pessoa vem para a igreja e não consegue se romper laços do passado. Então, ela continua irada, ela continua ciumenta, ela continua... Ou seja, o processo de libertação dela ou é muito lento ou chega até a estagnar. Então, infelizmente, acontece de pessoas que fazem a obra estarem oprimidas, seja em todos os níveis, em obra em todos os níveis. E eu acho que, para que a pessoa saia desse processo, a primeira coisa é ela olhar no espelho e se conscientizar de que ela não está vivendo conforme um cristão tem que viver. A partir daí, eu acho que ela consegue dar um salto de qualidade. Aquilo que o pródigo dizia, quando ele caiu, cair em si, eu acho que é o primeiro passo, a pessoa cair em si e saber que ela está oprimida e sair, romper com esse momento da vida dela. Porque a opressão, ela atrapalha muito a vida do ser humano em viver. Ela acaba não desfrutando a promessa de Deus. Eu vejo dentro da comunidade muitas pessoas que estão ali perdendo a oportunidade de desfrutar todos os benefícios da fé por não administrar as emoções, como o pastor André falou aqui, não conseguir administrar as circunstâncias externas e ela acaba ficando oprimida. Mas a possessão, não tem como um cristão ficar possesso, até porque o espírito domina, o espírito é soberano sobre a cara. A gente tem que ser governado, a capitania da nossa alma tem que ser guiada pela palavra, não é, pastor? Verdade. Eu sempre vi uma diferenciação entre a questão da opressão, depressão e possessão, né? Então, eu acho que são estágios diferentes em que o crente, ele pode entrar caso, como já foi ressaltado, não haja um verdadeiro convertimento à fé cristã, uma verdadeira regeneração, mudança, como o André ressaltou. E a gente precisa olhar para a Bíblia e ver, né, que houve personagens que estavam oprimidos ali, como foi a questão de Saúl, né? Saúl teve um momento que a opressão foi tão grande que ele quase matou Davi, né? Então, a gente precisa estar atento porque é possível. Um cristão, né, acho que cristão nesse caso passa a ser apenas uma nomenclatura, né? Porque o verdadeiro cristão, ele é uma miniatura de Cristo, se ele é uma miniatura de Cristo, ele tem a presença do Espírito nele e não há possibilidades, né? Um cristão está ali possesso à frente da obra, um cristão está realizando a obra de Deus com influência do Espírito maligno. O verdadeiro cristão, ele vai procurar a libertação, ele vai procurar, como o André ressaltou aqui, deixar essas coisas de lado para que ele cumpra, né, a sua função e haja uma coerência entre o seu discurso, né, e a sua prática, né? A gente precisa saber, né, se afastar quando necessário das funções para se tratar. O grande problema hoje é esse, as pessoas não se afastam, não se tratam e querem estar à frente da obra, muitas das vezes, em situações em que estão debilitadas. Aí se o rapaz está ali frequentando a igreja, ouvindo a palavra, de repente ainda não teve um encontro real com Deus, pode ser que o diabo aproveite, né, aquele período dele de oprimido e sugere uma possessão. Às vezes o diabo aproveita essa brecha, né, para poder fazer com que as pessoas fiquem possessas, mas não o verdadeiro crente. Isso, tu esmiu só legal aí no início da pergunta, fez uma distinção entre opressão e possessão. O Otávio veio com uma clareza também em possessão, depressão e opressão. E é fato entender que essa questão da opressão, ela pode partir de um sentimento, de uma emoção antiga, pode partir das próprias emoções do indivíduo quanto do nosso adversário. E eu creio que se tratando do nosso adversário, a gente tem que prestar bem atenção, porque ele sempre vai se levantar em retaliação contra a nossa vida. O adversário, ele não está alheio àquilo que a gente está contribuindo para o reino. Eu costumo falar muito com a galera lá da igreja, tem os meninos lá que têm se dedicado à obra, têm abraçado o campo de evangelismo, missões. Eu falo, gente, nunca pense que diante da tua atitude de servir a Deus, de se dedicar tanto a Ele como a sua obra, Satanás vai pegar uma garrafa de 51, vai sentar na primeira encruzilhada e vai se acabar de chorar. Não, pelo contrário. Cada atitude que você toma em pró de uma intimidade com Deus e em favor da obra de Deus, ele se levanta com retaliações, a fim de oprimir a sua vida e parar, te colocar num estado de estagnação para você não desenvolver mais a intimidade com Deus e principalmente com a obra dEle, porque sabe que isso vai prejudicar a sua obra maldita. E se tratando das emoções, o camarada pode ficar preso, ele pode ter se entregado ao evangelho, mas ainda tem uns sentimentos antigos de problemas que teve num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, num relacionamento numa empresa e isso vinha alcançando ele. Então a receita que eu indico a uma pessoa que possivelmente esteja nos assistindo e talvez até quem enviou a pergunta pode estar passando por um estado de opressão e no intuito de querer se libertar disso, enviou a pergunta para cá para ser ajudada por nós. Eu entendo que João 8, 32 vai relatar dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entendo que quando Cristo entra na nossa vida, não só nos liberta da opressão do maligno que é a primeiro estágio a acontecer, mas de nossas emoções, de nossas vontades, da opressão que a gente mesmo traz para nós, às vezes colocando em nossa vida o que já era para ter jogado fora há muito tempo. Então conheça a verdade aí e ela vai trazer libertação em todas as áreas da sua vida. Maravilha! E você que está nos assistindo, vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo, mas o Antenados volta já, já! Antenados na geral, está de volta, quero incentivar você e nós temos um canal, nós temos um canal no YouTube, eu quero que você participe e compartilhe, ali você pode assistir todo o programa que a gente passa aqui, a gente coloca lá depois, você pode rever o programa e peço que você vá lá, dá um joinha, compartilha com seus amigos, além disso temos uma página no Facebook, aonde os recortes dos melhores momentos do Antenados, a gente coloca lá também, vá lá, curte, compartilhe, divulgue a palavra de Deus nas suas redes sociais, nos seus amigos, seja um mensageiro de Deus, amém? Vamos lá, aqui chegou mais um pastor, quero apresentar ele, ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pegou um rápido trânsito, mas chegou aqui para o segundo bloco, o pastor Silas Cavalcante, que já é da casa, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Pablo, obrigado aos pastores que estão aqui presentes, e com certeza é sempre um prazer estar aqui, vamos ver, vamos ver o que tem aí, chegamos agora, vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos lá, é pergunta e resposta, pastor Silas, vamos começar com você, já que chegou agora, né? Queima a roupa. Queima a roupa, queima a roupa. A gente estava falando aqui no outro bloco sobre possessões e opressões, e chegou uma pergunta que tem a ver com a última pergunta que nós fizemos aqui, por que manifestações de possessão demoníaca acontecem mais em igrejas pentecostais? Por que que nas igrejas pentecostais tem mais tendência de acontecer essas coisas? Vou pedir para o pastor Silas começar a resposta. Bem, eu sou assembleano, sou de uma igreja pentecostal, não, eu não sou do reteté, não. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, nós chamamos de, nós somos pentecostais clássicos, tem os neopentecostais, agora tem os ultras pentecostais, então a cada hora está surgindo um novo movimento aí, né? O pessoal tem sido muito criativo com relação a esses movimentos pentecostais que na verdade não tem nada a ver com a essência bíblica. Eu acho que é natural, porque tudo que o demônio quer é ficar escondido, ele não quer se manifestar, porque ele quer ficar naquele corpo, ele está possuindo, o demônio é um espírito, são os demônios, são os descaídos, espíritos imundos, que estão procurando corpos para habitar e pessoas que dão legalismo, eles vão ficar ali e chega a ter pessoas com dois mil demônios, como aquele endemoniado gadareno e até mais, legiões de demônio, falange de demônio, então tem várias falanges, tem classificação, então tudo que eles querem é ficar escondido e a gente tem que ter discernimento do espírito. E aí as igrejas tradicionais, não estou aqui falando mal, eles não trabalham esse aspecto da libertação. É a mesma coisa que você pegar uma ferida e jogar um álcool ali, jogar um hétero, ela vai queimar. Então quando os demônios estão ali, naquele corpo daquela pessoa, eles não querem se manifestar. Então quando há uma autoridade, porque o nome de Jesus está sobre todo nome, os demônios se submetem a essa autoridade e quando nós estamos dentro desse princípio de autoridade e começamos ali a determinar, ou seja, através de uma palavra, teve uma vez que eu estava no culto, o culto já tinha acabado. E aí eu só falei uma frase, eu falei assim, não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Uma irmã caiu endemoniada lá na porta, já estava indo embora e ela caiu endemoniada. Porque o demônio entende isso, ele entende o princípio da autoridade. Quando nós estamos com esse princípio, então é natural que nas igrejas pentecostais, que trabalham com esse aspecto, haja uma manifestação maior. Não que nas igrejas tradicionais não acontece, também acontece. Já tive casos de ver pessoas de cultos de igreja tradicional acontecer, porque o nome de Jesus está ali. Mas é natural que onde se fomenta mais, onde se... Empatiza mais. Vai acontecer, meu irmão. Entra pessoas ali e você começa a aclamar e você começa, como é que diz, cutucar ali para aquele demônio se manifestar. Ele não quer se manifestar. Aí você, no nome de Jesus, começa a ter um movimento e ele não consegue, ele acaba se manifestando. E alguns se escondem, se escondem através de movimento. Eu já dirigi trabalho de libertação, que tinha uma irmã, que ficava rodando, rodando e Deus me deu discernimento. Ele falou, meu filho, aquilo é um espírito, é um demônio, é um anjo caído. E eu fui lá e comecei a aclamar e quando eu botei... E ficou falando em línguas, né, entre aspas, falando... Aí daqui a pouco falou, não, você me achou. Eu falei, ah, então você vai sair agora, em nome de Jesus. Te achei. Então agora você vai sair. Até alguns obreiros ficaram me olhando de rabo de olho e falaram, oh, isso aí é o Espírito Santo. Então a gente tem que ter discernimento, é um dos dons do Espírito. O discernimento é um dos dons espirituais, né? Parece que aquelas pessoas que espiritualizam muito a vida, elas estão mais sujeitas também, né? Sabe aquela pessoa que espiritualiza tudo? Onde vai, tudo é espiritual. Teve um rapaz que comeu amendoim lá, engasgou, falou, pô, o diabo do amendoim quer me matar. O cara espiritualizou tudo, cara. Aí essas pessoas estão mais sujeitas, né? Mas se ela for pessimista, ela vai achar que tudo é o diabo, ela fica possessa, né? É, eu acho que essa questão da possessão, né, ela está muito ligada também, tem que saber se de fato é uma possessão, né? Tem muito caso que não é uma possessão verdadeira, é uma palhaçada, vamos botar assim, que a pessoa às vezes está fazendo para poder chamar atenção. Eu já vi casos onde a pessoa com deficiência de atenção na família se manifestou e aí pediram uma agulha, né, para poder furar, porque expulsavam no nome de Jesus. O demônio não saía, pediram uma agulha, né? Foi o meu próprio pai que fez isso. Quando pediu a agulha, o rapaz falou, sai. Antes da agulhada ele falou que saiu, né? Então a gente tem que ver que, primeiro que eu acho que nesses cultos pentecostais, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, né? E me orgulho muito disso, a gente já tem um ambiente onde é mais sugestivo, porque é um ambiente onde se procura, né, aflorar as emoções durante o culto, né? Para o bem e para o mal também acabam algumas pessoas, né, aproveitando aquele ambiente ali para poder deixar isso acontecer. Eu lembrei de um pastor amigo meu que ele disse o seguinte, pastor Pablo, sabe como é que a gente expulsa um demônio, baseado no que o Otávio está falando, sabe como é que a gente expulsa um demônio de alguém que não tem demônio? Eu falei, como? Ele disse, estende a mão e diz, sai demônio. É simples. Eu falei, porque é porque a pessoa só vai ser liberta se ela acreditar que ela está liberta, porque tem pessoas que não é demônio, tem pessoas que é sugestão. Psicologia, né? É psicologia, ela está acreditando, colocaram na cabeça dela que ela tem. A gente daqui não está sendo cético em relação a isso, porque a gente sabe que existe, é bíblico, mas, não é pastor? Às vezes tem pessoas que acreditam porque disseram para ela, e aí como é que você vai tirar isso da cabeça? Se ela acredita só? Falando, sai. É verdade. O pastor disse uma verdade, é natural. Quando você enfatiza um aspecto da mensagem, aquele sinal vai se realizar. Então, se eu começo a pregar sobre batismo com o Espírito Santo, eu vou exortar as pessoas a orar mais, jejuar, e logicamente vai começar a acontecer batismo com o Espírito Santo. Se eu começo a pregar cura, se eu começo a ser enfatizado. Logicamente que em algumas igrejas, principalmente neopentecostais e ultrapentecostais, há um excesso. Igrejas que falam mais do diabo do que de Deus, né? Conhece toda a legião, conhece todas as divindades antigas e etc. E não basta apenas você expulsar o demônio. A libertação é um processo. Jesus disse que o Espírito sai e se a casa fica vazia, ele volta com sete piores. Então, há libertações que acabam que a pessoa nunca se liberta porque ela não é discipulada, ela não é regenerada, não há evangelho genuíno sendo pregado, né? E junto com isso também, em alguns movimentos, há uma questão meio que psíquica também, não é? A pessoa acaba entrando naquela catarse coletiva e a gente prega, né? Então, a gente vai em alguns ambientes que você vê o diabo, você vê carne, você vê Deus, né? Nós temos discernimento e você olha assim e diz, meu Deus do céu, tem de tudo aqui, né? Então, a gente... O povo aqui é eclético, né? Esse negócio de fingir, esse negócio de fingir que está endemoniado. Teve uma irmã na minha igreja, que ela veio de uma igreja dessa neopentecostal, muito famosa, que eu não vou falar o nome, mas que está sempre na mídia, tem rede de televisão e tudo. E ela ia, realmente, ela tinha problema de possessão e toda vez que ela ia, o obreiro ia lá e botava a mão na cabeça dela e pá, expulsava, realmente ela tinha muitas legiões. Mas com o tempo que ela começou a ir nas reuniões, ela foi liberta, né? Ela não se manifestava mais, mas quem disse que o obreiro largava ela? O obreiro ia lá e metia a mão na cabeça dela e ia, poxa, coitado, o cabelo dela ficava todo pro alto, ela ficava toda... Então, qual foi a estratégia que ela teve? Ela perguntou, toda vez que ela ia lá, que ela ia na fila de oração, que o obreiro metia a mão na cabeça dela, ela fingia que manifestava, falava, hum, sou eu mesmo que estou aqui, vou matar essa desgraçada. E tem um detalhe, né? Aí o obreiro deixava ela em paz. Aí ela falou, é uma estratégia que ela teve. Então, tem esse negócio também, o cara não tem demônio, o cara sim, mas tem sim. E, geralmente, nessas igrejas, como o senhor citou, nessas igrejas neopentecostais, há toda uma climatização para manifestação, né? Você apaga a luz, deixa uma luz vermelha no fundo, coloca um som, né, tenebroso. Não tem como não cair endemoniado, né? Vou fazer uma outra pergunta aqui para o Adriano. Pastor Adriano, estive em um culto onde o irmão se dirigiu até mim e só falou em línguas estranhas. Eu não entendi muito bem. Como posso saber se foi Deus ou não? Como é que a gente pode... Rapaz, assim, não fui eu que mandei essa pergunta, não. Mas eu tive uma experiência muito parecida com essa. Também no culto, também assembleano, também sou pentecostal, né? E gostaria da divisão que os irmãos fizeram entre os ultras pentecostais. É, tem os ultras. É porque tem um movimento por aí que é um pouco estranho mesmo. Como disse o amado pastor, fora da essência bíblica. E se correu da Bíblia, a gente não tem muito interesse em tal assunto. Mas o rapaz veio na minha direção, também colocou a mão no meu ombro, falou uns três minutos em línguas. E manto para lá, terra para cá e foi naquele mistério. E quando ele... Só falou em línguas. Quando ele terminou, ele disse... É o próprio Capitão Planeta. Recebeu... Fota o fogo. Recebeu aí, Vaz? Eu falei, rapaz, eu não recebi nada porque eu não entendi, crente. Dá para dar uma... Um é um... Dá para tu esclarecer aí. Não, mas é que Deus falou com ele. Eu falei, mas falou o quê? Porque eu não entendi nada. Eu não tenho o dom de interpretar. Então me ajude. Aí ele meio que sem graça desceu do púlpito e foi e foi embora. Eu creio que o Senhor não traz confusão a ninguém. Camarada, vim até você te ministrar uma palavra em línguas e não ter interpretação daquilo ali, a pessoa pode entender de diversas maneiras. Ele pode entender que Deus falou que ele vai virar pastor. É, pode ser subjetivo demais. Ele pode entender que Deus falou que ele vai morrer porque está em pecado. Ele pode entender que Deus falou que ali naquela igreja não é igreja certa ou que é igreja extraordinária. Então, e aí? Fica meio subjetivo de acordo com a interpretação do indivíduo que recebeu. Então, eu entendo que o Paulo mesmo vai dizer. Se a língua, a um determinado momento, tem que ter interpretação. Aquele que fala em língua fala para a sua própria edificação. Daí, então, a gente que vem um pouco se educando de acordo com a Bíblia, a gente até entende que o momento particular nosso com Deus, a gente dá um brado em língua ali e dá uma segurada porque entende que foi uma edificação própria. Mas quando passa disso, deve ter uma interpretação. Principalmente quando é do indivíduo para outro. Deus nunca vai gerar confusão. Então, se veio, falou em língua e não teve interpretação, claramente não é de Deus. É, porque que Deus é esse que fala para o povo não entender, né? Eu vou ter que tentar entender Deus? É, o diagnóstico aí é falta de escola dominical. É só isso, falta de discernimento e da doutrina de como usar os dons espirituais. São pessoas que, às vezes, nem estão mal intencionadas. Às vezes, é emocionalismo, quer aparecer de qualquer maneira e começa a falar um monte de línguas estranhas. Eu já vi um cara também subir no altar e pregar em línguas estranhas. Falei, meu irmão, não tem como. Só tinha anjo. E aí os incaltos, né? E os incaltos, né? Ou então, aqueles que não têm discernimento, ainda falam assim, foi uma bênção, que mensagem. Mas que mensagem, não falou nada. E, às vezes, o cara fala... Vai no Facebook e bota que foi uma bênção. Ou então, esquece a frase e se fala um mistério, né? Às vezes, o cara fala em línguas, não é nem pelo dom em si, é, às vezes, para mostrar uma espiritualidade que ele mesmo não tem, né? É uma dramatização. É meninice, né? Às vezes, é meninice. Então, nós cremos nos dons, somos carismáticos, acreditamos, está escrito na Bíblia, mas, dessa forma exagerada, a gente tem que... Mas ele vai crescer, mas eu já passei por essa fase também, todos nós passemos por essa fase, né? De que Paulo diz que quando o menino faz coisa de menino, eu também, no começo, quando era convertido, eu me empolgava. A gente pode julgar, não, a gente tem só que orientar. É, tem que ter misericórdia de orar. É, porque são pessoas que têm boa intenção. Fui pregar na igreja, aí o rapaz lá teve uma oportunidade, falou em línguas. Aí, acabou o culto, eu fui lá na cantina comer, o cara da cantina falou com o rapaz que estava do meu lado, pô, gostei das tuas línguas, hein, posso imitá-las? Pô, sai o cara e fala, não, pode, é universal, pode. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, cara, é memorização de línguas. O cara memoriza, né? Nessas igrejas, quando acontece isso, eles imaginam que Deus está fazendo uma operação misteriosa, não é? É, é como se Deus estivesse fazendo algo que não vai ser revelado. Mas, como foi dito aqui, a língua estranha, quando ela é para outra pessoa, ela é necessária ter interpretação. Então, aí, pode ser mesmo imaturidade, pode ser carnalidade, pode ser essa questão de demonstrar espiritualidade. Então, vários fatores. Infelizmente, é uma confusão. Vamos para um breve break mais uma vez? Você que está gostando muito do Antenados de hoje, não saia, porque nós vamos para um break, mas voltaremos já, já. Estamos de volta no Antenados na Geral, Perguntas e Respostas. Quero lembrar que também temos um site, boasnovas.tv, caso você esteja na rua, no trabalho ou na fila de um banco, você pode assistir pelo seu celular, Android, iPhone, você pode entrar e compartilhar e assistir o tempo todo. Vamos lá para mais uma pergunta. Pastores, me diz uma coisa. Ainda existem muitas igrejas que não permitem o uso de bermuda, boné, entre outros tipos de roupas no culto. Isso é doutrina? É bíblico? O que vocês acham de igreja que proíbe a bermuda em plena reunião? Não, na nossa igreja, por exemplo, não pode ir de bermuda para o culto. Não, só não pode. Acho que é costume. Não é doutrina. Doutrina não muda. Doutrina é imutável. Doutrina é constituída, ela não muda. Não muda por um aspecto cultural, não muda por aspecto geográfico, não muda por aspecto denominacional. Ela é doutrina. Mas costume, sim. Então, Paulo fala a Timóteo, ele dá uma orientação que as mulheres que servem a Deus, se ataviam em trajes honestos, com pudor, que não esteja exagero. Até naquela época as mulheres botavam muito ouro, naquela época pela cultura onde ele pregava. Eu entendo que eu sou um pouco ortodoxo com relação a isso aí. Não que a nossa igreja, o jovem usa a bermuda, as irmãs usam a calça comprida, mas no aspecto fora do culto. A não ser que ela venha da escola, venha do trabalho, ela não vai deixar de assistir o culto porque está de calça comprida. Ou está com algum problema na perna, sei lá, tem algumas irmãs que se sente muito frio. Agora, eu penso que a coisa está um pouquinho avacalhada. Eu penso que as coisas estão um pouco avacalhadas. Não quero ser aqui polêmico, mas tem muitas jovens que são até da Assembleia de Deus, que você vai no Facebook dela, ou então mesmo vê ela na rua, com micro shorts, com shortinhos muito curtos e não tem mais diferença. E aí eu fui há pouco tempo no Nordeste e vi aquelas jovens lá em Parnamirim, Natal. Particularmente, não quero ser saudosista, mas é bonito você ver aquela mocidade, aquele cabelo, você vê aquelas jovens. São jovens, como qualquer outro, tem smartphone, tem Facebook, mas tem uma postura diferente. E se a gente for fazer uma comparação, a igreja que tinha esse aspecto de guardar mais a questão da roupa, de se cobrir, era uma igreja que tinha muito mais sinais. Se você pegar a Assembleia de Deus de 30 anos atrás e pegar a Assembleia de Deus hoje, que tem toda essa liberalidade, toda essa ação de poder fazer o que quiser, você vê que é uma igreja do passado, era uma igreja muito mais constituída, uma igreja que dá mais testemunho do que hoje. Então, eu acho que roupa, ela é costume, mas tem que ser um bom costume. É um bom costume. E hoje a coisa está muito avacalhada. Irmãs, jovens que ficam sem camisa na rua. A nossa igreja tem um regimento interno, não pode usar short curto, não pode usar short. Na reunião, no curto. Não, nem na rua, nem na rua. Pode usar bermuda, pode ir para a praia, botar uma roupa... Porque tem biquínis que, digamos assim, sejam mais coerentes, né? E os jovens não podem andar sem camisa, se estiver sem camisa na rua é chamada atenção. E as jovens também se vestirem com um bom costume. Com um costume, né? É. É isso aí, né? É isso. Eu creio que é a questão da cultura, a gente tem que observar bem que na nossa cultura, uma bermuda, dependendo da bermuda, e quando eu falo bermuda, eu falo mais para a garotada, não é uma questão indecente da bermuda. Eu uso bermuda, eu costumo usar muito aquela carga, né? E não vejo problema nenhum. Mas no culto, eu sou fundamentalista também nessa área e não concordo que no culto não dá, não entra. Agora, se for cultuar lá na tribo indígena... Então, mas aí a questão cultural, ela aponta... Aqui na nossa... Por quê? Eu vou contar uma questão que aconteceu comigo. Eu fui preparar uma documentação para mim, casar com a minha companheira, e eu fui lá na cidade, me levaram para aquele documento gratuito, né? Eu não entrei. Estava de bermuda, primeiro, porque eu ia no núcleo dentro da Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, a comunidade, né, velho? Fui de bermuda, camiseta. Quando cheguei lá, estava fechado. O rapaz do núcleo falou, ó, vá lá para o da cidade que lá está aberto. Chegamos no núcleo da cidade, não entrei porque estava de bermuda. Sabe o que é que o rapaz lá disse? Eu só vou atender vocês porque eu senti graça que vocês estão precisando mesmo. Então, eu falo o seguinte, esse rapaz fica aqui fora, a senhora entra, todo documento que for assinado desce lá embaixo, ele assina, você sobe, meu esposo chega toda hora. O nome do seu pai mesmo, assina esse documento aqui, eu fiquei do lado de fora. Num órgão judiciário tem esse pudor, tem esse respeito. Mesmo que a cultura nossa permita um uso de bermuda, eu entendo que no momento do culto é uma reverência, você vê que tem até gente que não tem uma fé professada em Cristo, mas quando vai à igreja, ele coloca uma calça. Tem um vizinho que ele gosta da birita, gosta do esforró dele lá, mas quando ele vai ao domingo com a esposa, às vezes tem um evento que a filha vai se apresentar, ele não é crente, ele, não, calma aí que eu vou trocar de roupa e coloco. Então, é uma questão de respeito. A cidade de Sena Cidade exige que você não pode entrar de bermuda dentro de camiseta. Eu vi uma placa num centro espírita escrito, não é permitido camiseta de alça, nem roupas curtas, nem decotadas. Igreja Católica lá perto de casa tem uma placa enorme também. Eu penso que, tudo bem, a gente vai para um luau, como o pastor falou, um retiro, o ambiente é propício para usar bermuda. Agora, tem igrejas que abrem bermuda, como a Bola de Neve. Amém. Eu não estou aqui para criticar, mas eu penso que, como disse o pastor, é um outro ambiente. Você vai num fórum, você vai diante de um juiz, tem uma roupa, tem uma indumentária diferente. Ontem, onde eu estava pregando, eu falei justamente sobre isso, né, toquei nesse ponto, porque a gente antigamente falava muito sobre o brilho do espírito, né, e o brilho do espírito não era uma cara brilhosa que alguém olhava e falava assim, ah, esse cara é crente, olha a cara dele como brilha. Não, o brilho do espírito estava ligado à roupa que você usava, à linguagem que você usava e o seu comportamento. Então, hoje está cada vez mais difícil você identificar um cristão. Você identifica uma testemunha de Jeová, mas um cristão pela roupa está complicado. Fora a maquiagem, tem gente competindo com patati e patatá, né? E essa questão da roupa, ela tem que ver também a questão, em que país você está falando, né? Porque se for um país muito quente, eu acho que tem que se adaptar. Não, tropical, o nosso é tropical, né? O Brasil é um país tropical. Então, assim, aqui dá para você usar uma calça num culto, não fica tão calor assim. Hoje as igrejas têm um poder aquisitivo melhor do que no passado, então tem ar-condicionado, né? Por que não usar uma roupa adequada? Mas também não há grandes problemas, desde que não seja indecente, como o pastor ressaltou. Boa. Pastor André, mais uma pergunta. Tem um amigo que começou a viver da música e por tocar secularmente optou em sair do Ministério da Igreja. Acho que ele fez certo. Primeiro, a gente tem que definir o que é música secular. É uma confusão muito grande. Música secular é uma coisa que a música mundana é outra. A gente diz assim, ah, eu não ouço música secular. Então, eu digo, no seu aniversário, o que você canta? Que parabéns para você, não é gospel. Ah, eu não ouço música secular. Mas vai lá para o campo e canta o hino do clube. O hino do clube também não é gospel. Hino nacional. Hino nacional. Então, não dá para demonizar toda a produção cultural que não é necessariamente cristã. Existe uma graça comum. Então, se alguém fez certo ou errado, depende do que o pastor dele passa como direção. É a mesma coisa do costume. Ninguém é obrigado a estar debaixo de um costume. Mas, se eu quero estar debaixo daquele costume, eu tenho que obedecer. Se o pastor dele deu a sua orientação, ele tem que obedecer. Ou, se ele entende que pode fazer diferente, ele tem que ir para outra igreja. Mas, por exemplo, um músico cristão pode tocar uma música secular? Depende de que música secular ele está tocando. Depende de para quem... Lógico, o camarada vai para um funk pornográfico, não tem condição. Para um sertanejo universitário que exalta a bebida o tempo todo e traição... Não existe mal automaticamente, não tem condição. Agora, se ele está participando de alguma coisa que está... Por exemplo, existem músicas que exaltam o amor entre duas pessoas. Natural, que você pode cantar para a sua esposa. Exaltam a natureza. Então, depende. Ele tem que ter bom senso e discernimento. Muito boa. Já praticamente respondeu. Muito boa a resposta. Mais uma, então. Por que algumas pessoas, ao sentirem a manifestação do Espírito Santo na igreja, caem? Existia algo nelas que não era de Deus? Eu lembrei até de Jonathan Edward. Ele falando sobre exatamente esse tema. Por que as pessoas caem? Ele estava dizendo o seguinte, que às vezes a pessoa cai, não necessariamente é espiritual. Às vezes ela é oprimida. Viveu a vida inteira oprimida. Nunca ouviu ninguém falar que o amava. De repente, ela ouve o amor de Deus penetrando o coração dela. É tipo um choque emocional. Ela fica catatônica. Cai no chão porque foi um choque da opressão, do desamor com o amor. E aí ela cai no chão. Então, assim, eu acho que o cair existe vários significados. Como é que a gente pode definir isso? Os sacerdotes, quando inaugurou o templo Salomão, eles caíam pela glória de Deus e se manifestavam ali. Então, eu penso que às vezes o cair não é sempre pejorativo. Eu acredito que essa tese aí, ela é real. Porque não é demônio. A pessoa sentiu a alegria do Espírito, ela sentiu um êxtase espiritual. Ela levantou. É, transcendeu ali. E ela, amém, eu acho que... Agora, o ruim é quando a pessoa força. Ela força a cabeça. Aí é a autossugestão. Aí tem a autossugestão. Lá da igreja, estava um modismo disso. Eu falei, vamos parar com isso. Meu irmão, amém. Botou, orou. Se a pessoa caiu... Às vezes cai e não é demônio. Cai, como você falou, pela presença espiritual muito grande, pela unção que está ali naquele lugar, pelo envolvimento, uma ligação muito forte, cai e se levanta bem. Se levanta, né? É restaurada. Então, e se isso acontecer espiritualmente falando, ótimo. O problema é quando, de novo, aí vamos botar aquela mesma questão da autossugestão. A sugestão que eu já vi isso. O pastor lá pegou a cabeça da pessoa, foi empurrando, né? E aí a coluna veio aqui. Quando veio aqui, não sustentou, caiu. Pum. Aí o pastor saiu ali. Aleluia. Derrubei mais um. Que tem gente que se acha espiritual porque cai na mão dele. E não necessariamente é espiritual. Pode ser sugestão. Pode ser esse choque emocional. E pode ser espiritual também? Pode ser. Que a personagem bíblica, se não tiver equivocado, estava aqui pensando. Acho que Daniel, quando sentiu a graça de Deus, disse assim, ai de mim que vou desfalecendo. As forças iam se esvaindo quando a graça de Deus, a presença de Deus se manifestou a um tal indivíduo. E acho que não só ele teve outros personagens bíblicos que vai dizer que ao encontrarem com a presença de Deus de forma clara, eles tiveram um momento no seu físico que não suportaram aquilo. Mas, assim, na igreja acontece, acontece pessoas que têm um encontro ali com um trabalhar de Deus na vida dele. Há pessoas que forçam. Há pessoas que forçam. Mal começa a cantar o corinho, o cara já cai, acaba o corinho, ele levanta e dá uma entrada no corinho de novo, ele cai de novo. Só no corinho. Então, acho que a ferramenta básica para entender essas coisas é o discernimento de espírito, principalmente, tipo, da liderança. Eu estive num culto, era numa vigília onde o pastor, no culto, aquele movimento acontecendo, e ele, tipo, Otávio, assim, bração cruzado, ele era grandão, parecido com, né, pastor Lúcio, uma bênção, parado. Todo mundo, lá que ele mante, ele, daqui a pouco ele, para, para. Isso aí, em nome de Jesus, sai dela. E uma mulher que tinha colocado a mão já nos três, no público também, observando, eu notei que o dirigente da igreja está ali observando, falei, poxa, vou dar uma olhada, se ele é o pastor da igreja, ele está ligado no que está acontecendo aqui, eu vou dar um observado. Ela já tinha colocado a mão nos dois, três, e esses dois, três, caído, e ele olha para ela assim, em nome de Jesus, sai dela. Ela manifesta e sai, entendeu? Então, olha o que aconteceu. Tive um movimento espiritual ali, que não era da parte de Deus, ele, com discernimento, entendeu que era demoníaco, expulsou, e o movimento de Deus continuou naquele lugar. É bom falar isso, porque a gente não pode nunca julgar a situação, né? E quando acontecer, pega a pessoa, dose homeopática, chama ela no canto e vai instruindo aos poucos, né, para a gente, com sabedoria, né? Porque se for julgar, não, é carne, é demônio. Não sei ainda, é só o tempo para rebelar. A gente vai precisar para um break, mas depois eu passo para o pastor André. Você que está aí gostando muitíssimo do programa de hoje, não saia, porque não tem mais um bloco, viu? Voltaremos já, já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. O programa está um bate-papo muito saudável. Eu creio que você, sua família, está sendo muito abençoado pelo programa de hoje. Vamos começar aqui para mais uma pergunta com o pastor André. Pastor André, chegou aqui essa pergunta do nosso telespectador, que diz o seguinte, o que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são aqueles que não foram reconhecidos pela igreja, né? Que, no caso, são canônicos. Eles não foram reconhecidos por diversos motivos. Os apócrifos do Antigo Testamento não foram reconhecidos nem mesmo pelos judeus. Tu diz pela igreja protestante, pela igreja que tem... Sim, sim, sim. A igreja católica reconhece os apócrifos do Antigo Testamento, se não todos, a maioria, mas não reconhece os do Novo Testamento, né? Então, por que eles foram rejeitados? Porque eles, quando você faz uma leitura, alguns parecem nem ser verdadeiros, né? Serem histórias fictícias. E outros, apesar de terem um valor cultural bom, como Macabeus, como história, eles vão pregar doutrinas que vão de encontro com o restante da Escritura. E no Novo Testamento, eles não vão ser aceitos porque não tem fonte de autoridade, não foram escritos por apóstolos, nem por pessoas ligadas aos apóstolos. E tem doutrinas completamente estranhas, né? Como o Evangelho de Judas, de Tomé. Um vai dizer que Judas fez certo ao trair Jesus, que, na verdade, Jesus queria mesmo que se entregue. Outro vai falar da infância de Jesus, que Jesus ressuscitou passarinho. Ou seja, coisas assim, do arco da velha. E o apócrifo é oculto, então, eu acho que o autor está meio oculto, né? É interessante essas histórias do... Parece que são 140 livros apócrifos neotestamentários, que falam que ressuscitou passarinho, que Jesus bateu no professor, que ele beijou Maria, que ele pegou um pedaço de barro, aí juntou e soprou, saiu um pássaro. Cara, os livros... Não tem como, parece que é história infantil, né? Então, não dá para acreditar. Me falaram uma vez que os livros apócrifos, eles têm até uma experiência gnóstica. Por isso que, quando Jesus... Eles defendem que Jesus beijou Maria, né? Então, diz que o gnosticismo tentou defender, diz que perderam essa parte, mas tentou defender. Eu acho que até por um desejo mesmo humano deles, tentar justificar a tentação humana. Porque o gnosticismo acredita que a carne é má, né? Então, assim, eles, sabendo que tem desejos maus, desejos carnais, que fazem parte de todo ser humano, eles queriam defender que Jesus beijou Maria, para exatamente ter uma justificativa deles poderem se relacionar com as mulheres, né? E o que você diz, pastor Adriano, sobre o livro Apócrifo? Isso, né? Como a gente tem conhecimento, tem essa quantidade enorme de livros apócrifos e alguns a Igreja Católica abraçou e colocou num compêndio que eles têm como Bíblia e apontam ali veracidade naqueles assuntos que são tratados. Alguns, como disse o André, a história é meio louca. Nessa aí, acho que do passarinho colocaram até num filme, né? Eu já vi um filme já que... Debilóide. Isso, que apontava uma infância de Jesus ali e ele ressuscitava um passarinho. E outros, com uma história que possa contribuir historicamente falando, como a de Macabeus aponta muita coisa interessante no lado histórico. Mas no lado de fé, que a gente entende aquilo que o Senhor nos deu para a edificação, eles não se encaixam e por isso não entraram e não foram canonizados. Opa, quer responder? Isso aí não, isso aí já está mais que não explicado. Pastor Silas, sempre escuto que Deus não nos usa quando estamos em pecado. Mas não somos todos pecadores? Deus pode nos usar ainda que a gente esteja em pecado? Com certeza, Deus é soberano. Deus é soberano. A questão é, é eu querer ser usado por Deus vivendo uma vida de pecado. Esporadicamente, Deus pode usar alguém em pecado, porque Ele é soberano. Deus usou um bêbado para falar comigo. O cara entrou na igreja e eu estava num culto e eu vi ele entrando. Era um vizinho meu, porque eu não tinha nem muito contato, mas ele entrou e saiu umas quatro vezes do culto. E depois ele sumiu, daqui a pouco, no final do culto, ele voltou. E ele estava muito bêbado. Mas ele me deu uma profecia na palavra, em Jeremias 2,19, que diz que fala quão terrível é se apostatares de mim, não ter o meu temor contigo. E naquele momento, eu estava praticamente, logo no começo da minha caminhada, eu estava realmente apostatado. E ali, a palavra, ou seja, veio de encontro à minha necessidade. Então, Deus usou um bêbado. Agora, eu não posso usar isso como justificativa para viver em pecado. Agora, o Paulo disse que a graça é liberdade, mas não usei da liberdade para pecar. Então, eu não posso dizer, ah, porque Deus me usa em pecado, eu vou continuar pecando. Não. Pode, esporadicamente, acontecer. Agora, claro que nós somos pecadores, mas não somos pecadores contumar. Nós não vivemos em pecado. Então, a prática... Porque Isaías diz que o que nos separa o homem de Deus é o pecado. E lá, o texto diz que Deus não responderia e nem ouviria as orações daqueles que estavam em pecado. Então, se Deus não ouve a oração de quem está em pecado, como é que Deus vai usar alguém que está em pecado? Agora, se você dizer que Deus usa, se Ele pode usar, pode. Deus é soberano. Mas não é esse o contexto de alguém que quer ser usado por Deus. Tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de retidão diante do Senhor. Ele usa, né, pastor Otávio, por misericórdia, aquele que está no final do processo, né? Não é nem pela pessoa em si. Até porque, é caso específico, teve uma vez que o povo lá no Evangelho diz que estavam expulsando o demônio, o demônio chegou, ó, não conheço você, conheço Paulo, mas não conheço você. Então, você vê que Deus usa só mesmo por misericórdia e graça, mas não é uma regra, né? Verdade. A gente que é pentecostal, a gente tem algumas linguagens que é própria, né? Então, a pessoa que é usada por Deus, a gente sempre diz que ela é um canal, né? E canal, a gente sabe que existem canais que são limpos, canais que são sujos, mas a água passa. Então, é o que o pastor ressaltou, né? A gente precisa, uma vez querendo ser usado por Deus, viver uma vida que condiga, né, com o que a Bíblia exige de nós, né? Foi bem ressaltado também pelo Adriano, a questão de Paulo, né? O pastor ressaltou Paulo, né? Viveremos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Tanto que a Bíblia é bem clara, que naquele grande dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônio, curei enfermos, né? E vão ouvir um apartaivos. Esse é o nosso grande medo. Mais uma para finalizar. Saideira. Por que os cristãos necessitam orar nos montes? Se a palavra diz que devemos orar no nosso quarto em secreto. Olha aí. Vamos lá. O cristão, ele não necessita orar no monte. Qual é a vantagem do monte? Primeiro, privacidade. No monte o telefone não toca, apesar de que hoje em dia o pessoal leva o telefone para o monte, né? Para de orar para atender, tira a self, etc. Mas a vantagem é que ninguém vai te chamar, o cachorro não vai latir. E às vezes você quer falar com Deus algumas coisas que você não quer que a sua família escute. Você está angustiado, está aflito. Então, você vai para um ambiente onde você pode tratar com Deus algumas coisas que são particulares suas, que até numa oração de comunidade você ficaria sem jeito de estar falando. Então, será que é por mais questões pedagógicas? Existe, logicamente, alguns cristãos que imaginam que o monte é um lugar mágico. Mas não é. Tem os caçadores de monte. Então, será que ele vai lá para outro lugar para buscar monte? Essa questão que o André está falando do monte ser um lugar mágico é mais antiga do que o próprio cristianismo, né? Os igurates, né? As montanhas artificiais eram criadas por isso. Acreditavam que Deus só se manifestava nos montes. Então, se não tinha uma montanha, a gente criava uma. O Bíblio de Deus é Deus de monte. Para fazer isso aí. E é a pergunta da samaritana, né? Nossos pais adoravam no monte. Eu acho que, como o André ressaltou, não é uma questão de necessidade, mas de escolha. E o próprio Cristo orou nos montes, né? Se Cristo orou, por que eu não posso? No monte dá para gritar, dá para rolar, dá para se entregar a Deus. Eu acho que o monte, ele tem algo peculiar que no quarto não tem. Porque eu entrei no meu quarto, fechei a porta, ok, eu estou em secreto. Mas não houve um sacrifício físico. Eu acho que quando eu me desloco da minha casa para o monte, subo, às vezes, né? Tem um monte aí que o pessoal ora, montes altos, e eu faço todo aquele sacrifício, né? Simplesmente para ter um momento mais à parte da minha família, como o André ressaltou, e etc e tal. Eu acho que eu já estou querendo provar alguma coisa ali para Deus que eu estou precisando. Tudo bem, eu até entendo isso aí, eu concordo. Mas o princípio bíblico de você orar em secreto é uma intimidade sua com Deus. É igual o jejum. Se você fizer um jejum e ficar fazendo cara de pobre coitado, o teu jejum tem valor. Se você vai para um monte de orar e tira selfie, você está querendo aparecer. Esse que é o erro. Quando o pastor bota no secreto, eu concordo. Pastores, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Foi uma bênção de Deus. Tenho certeza que foi de grande crescimento para quem está nos ouvindo. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo grande e até a próxima. Quero ouvir...